Há cerca de 3 meses eu sofri um acidente e eu fraturei o metacarpo 4 e o 5 E desde então estou no processo de recuperação e eu venho gravando esse meu processo de recuperação Principalmente as atividades físicas Eu não sei se eu olho para cá, vou ficar ali para o olhar aqui na câmera, enfim Vou olhar para cá que eu estou me vendo, pelo menos E hoje o processo de recuperação que eu vou fazer é o pós-retirada dos fios Os metálicos, aí eu já vou mostrar minha mão no detalhe para vocês Já tive a primeira triagem para passar, acho que eu tenho que olhar para ali Já passei pela triagem na fisioterapia e já tive as primeiras recomendações Então hoje eu vou mostrar minha mão no detalhe para vocês E vou mostrar a minha primeira sessão de fisioterapia como que foi Mostrando aqui na íntegra para vocês, tá bom? Então se você passou por processo parecido com o meu, que vai ter que passar por fisioterapia Terapia principalmente nos membros superiores ou mais especificamente na mão Acompanhe comigo e comente aqui abaixo, se você passou por isso, como que você fez o seu processo de recuperação, tá bom? Vou apertar o pause agora e vou mostrar como que é feito o aquecimento para eu fazer os primeiros exercícios de fisioterapia com a minha mão, tá bom? Vamos lá? Bom, agora não vai aparecer mais um rostinho bonito, mas vai aparecer aí essa bacia com água É água morna para quente que o processo de aquecimento será através dessa água Eu vou colocar minha mão aqui dentro dessa água e esperar até que a água comece a esfriar Aí depois eu tiro, seco a mão bonitinho e começo a fisioterapia, tá bom? Antes de colocar a mão aqui que está molhada, antes de mostrar a mão para vocês Eu vou mostrar ela seca, que aí vocês vão ver no detalhe Olha como ela está toda descascada e descascando, um processo de troca de pele, sei lá como é que fala Aqui, exatamente aqui, é onde estava o fio de cartel que chama E outros dois entravam por aqui O local ainda está dolorido Eu tenho pouco movimento, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Então eu vou enfiar a minha mão aqui dentro dessa água e deixar ela aquecendo aqui por alguns minutos É para colocar mais Ai, que quentinho Nessa imagem você consegue perceber o quanto descascada está a minha mão, né? Olha só, que coisa Bom, galera, agora que já estou com a mão aquecida Eu vou mostrar aí o primeiro aquecimento, eu vou começar pelo punho, tá bom? Então eu vou sumir de novo da minha cabra de saboneta aqui E vou focar só na mão, tá bom? Então vamos lá A senhorita Dayane, que é a fisioterapeuta que eu passei pela triagem Ela falou para eu aquecer o punho Então eu vou fazer esse movimento aqui Para cima e para baixo Com essa mão Vamos lá Acima Para baixo Falou para eu fazer 20 vezes, tá? Beleza Feito o aquecimento aqui do punho Agora eu vou fazer Eu vou fazer esse movimento com o dedinho Olha que legal E nessa mão é fácil Na verdade é tentar Dobrar todas as articulações do dedo, entendeu? Todas Só que eu tenho que fazer isso com este Que legal Ainda bem que vocês não estão vendo A minha cara, galera Dói pra caramba E olha o que eu consigo neste momento É isso 20 vezes 20 vezes também Todos os exercícios ela falou para eu fazer 20 vezes Ai que alegria Ela passou uma bolinha para eu apertar Só que eu não comprei a bolinha ainda Mas eu estou com o elástico Porque ela deu o elástico também Então eu vou fazer com o elástico Coloco aqui Ai Segura aqui A intenção é que eu faça isso Ah, ops Abra e fecha Abra e fecha Abra e fecha Isso é movimento Mas Isso com esta mão Eu vou segurar aqui Para ele não escorregar Então Eu abro E fecho Galera Eu vou gravar o próximo vídeo Mostrando minha cara também Vocês vão dar risada um pouquinho Que dói pra caramba Esse negocinho aqui Ai Que dói pra caramba Que dói pra caramba Agora eu vou levantar Vou tentar fazer Este movimento aqui Com esta mão Agora que eu tenho que tentar Abrir a minha mão Esse é o máximo que eu consigo Galera E dói bastante ainda Esse no caso 20 segundos Nossa Que difícil E também Fazer esse alongamento aqui Com esta mão Não é charme não Galera Dói mesmo E pra cima E pra cima também Pra cima eu consigo mais Que ficou no Foi a posição que a mão ficou no gesso Então eu consigo mais Olha o balde aqui Novamente Agora Depois que você fez Que eu fiz todos os exercícios Eu tenho que colocar Minha mão No balde Novamente Porém No final do exercício É com água gelada Exatamente Pra evitar Inchaço Olha o gelo Que minha esposa Contra É gelo reformado De coração Galera É isso aí Fazer o que Uhul Já faz isso É isso aí É isso aí Obrigado. Bom, galera, depois que colocou a mão no gelo, aí de fato acabou o tratamento, acabou a fisioterapia de hoje. A mão fica toda enrugada, feia pra caramba, aí depois seca e essa pele cai e vai voltando ao normal. Isso me falaram pra ter muita paciência. Ainda bem que eu sou homem, não tenho tanta vaidade assim com a pele, mas de qualquer maneira, né? Ninguém gosta da pele descascando assim e tal. Às vezes eu coloco faixa pra ir nos lugares porque as pessoas ficam olhando tipo com mar de julgamento e tal e não é legal. Enfim, então eu vou encerrar este vídeo por aqui. Vocês estão acompanhando esse vídeo da minha reabilitação? Eu tô postando só de terça-feira. Então, provavelmente, quando vocês estão assistindo esse vídeo, não vai ter o treino pra vocês. Eu treinei, é óbvio, mas o treino vocês vão ver na próxima terça-feira. E se você tá com muita vontade de ver o treino, entra nessa playlist do Minha Reabilitação e dá uma olhada nos treinos que eu tô fazendo neste momento de recuperação física, pois eu estou afastado e não posso pegar pesado na academia por enquanto, tá bom? Muito obrigado pra você que assistiu até o final. Deixa um like aí, galera. Se inscreve no canal também, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.